Mas você não transa, cara? Quando... Caralho, fileira. Precisa jogar na cara, assim? Dá uma... Dá uma soltada. É óbvio, cara. Você tá disponível? Hã? Você tá disponível? Desculpa, eu tô falando de um jeito, porque as pessoas estão entendendo do outro, né? Eu ofereço aqui o meu... Não tem um negócio na Idade Média que quando eu não podia lutar... É um duelo por combate. Aqui é o meu guerreiro. Esse é o meu campeão aqui. Eu ofereço o meu campeão. Eu serei o seu campeão. Que mais, que mais que vale a pena assistir aí? Cara, Gantz já... Vale a pena ler. Assistir eu acho ruim, porque... Primeiro porque não terminou. Gantz? Gantz. Fala qual que é a premissa da... Cara, tipo... Você morre... E aí você... Aparece com outras pessoas que morreram. Numa sala, tem uma bola preta. Aí saem umas armas e umas vestes da bola preta. E aí a bola preta tem umas instruções. Mate esse bicho aqui. Aparece a cara de um alienígena. Tá. É, galera... Que bosta de sinopse, cara. Calma, então. Uma bola de boliche fala pra você. Mata. Beleza. Eu explico muito mal. É, você explica muito mal, mas eu tô contigo. Vamos lá, vamos lá. Mas assim... Aí, tipo... Conforme você vai matando os alienígenas, você vai juntando pontos. E aí com os pontos, ou você pode ter uma arma nova, ou você pode voltar a viver esquecendo tudo. Mas aí vai se desenvolvendo, cara... É bom mesmo? É muito bom. E muito difícil de explicar, porque assim... Sai desse negócio que parece um shonen meio tosco. Sim. Um negócio meio... Shonen é o de luta pra meninos. É o pra 12 a 14 anos. Meninos de 12 a 14 anos. Tanto que, pô, ataque um Titan. Não, mas o Titan é pra adulto, não é? Mano, tem umas... O cara tem umas cenas lá de... Dilacerando o cabelo. Criança assiste aquilo, você acha? O Gantz já é... Já não é. Já não é shonen. Também não é. Parece, mas depois a galera começa a transar. Mas não é hentai também. Kim, não pega mal defender a legalização da maconha? Uai, se pega mal, se não pega mal, eu tô defendendo o que eu acredito. Além de otaku, é maconheiro, então. Não, anotado. Não fumo maconha e sou contra a pessoa fumar em maconha. Porque acho que faz mal. Mas, cada um faz o que vem entender da sua vida. Eu tô enchendo o cu de coca aqui? Ó, a Camila Bruxa. De coca-cola. Coca-cola, é. Importante, importante. E que é porque é importante. Já fudeu esse corte. Esse corte vai rodar no zap, que é uma beleza. Ranking of Kings. O que que é isso? Ranking of Kings. É tipo, tem um ranking de reis. Dos reis mais poderosos pros menos poderosos, né? Aí o rei mais poderoso, ele tem um filho que é... Ele tem um filho que é meio duro, cruel e forte. E tem um filho que é muito gentil, muito ingênuo, mas muito fraco. Que é, assim, incapaz de machucar qualquer pessoa e tá muito ingênuo. E esse filho conhece uma sombra. E essa aqui tem uma raça de sombras. Ah, tá. E aí essa sombra, ela é muito maliciosa. Quem transa nessa porra? Aí a sombra fala, passa sua roupa aí, moleque. Essa roupa cara aí. E aí ele leva a roupa do cara. E aí o moleque volta no outro dia. No mesmo lugar. Aí o cara fala, passa essa roupa cara aí. Aí ele passa sua roupa cara. Aí ele fica voltando. Até que a sombra fala, caralho, que burro. Quem que é esse moleque? Por que que ele faz isso? Qual que é a mentalidade dele? E começa a seguir e ver por que que ele é daquele jeito. Qual que é a sua qualidade? Qual os efeitos dele? Aí vê que, pô, colocam ele numa luta de espada. Tem uma surpresa na luta ali. Que fala, pô, ele é fraco. Mas peraí, tem um negócio aí. E aí ele começa a virar amigo. A sombra pilantra começa a virar amigo do filho do rei mais poderoso. Que é fraco e ingênuo. E aí eles vivem uma aventura muito fofinha. Nossa, que vontade que deu de... Ver o cara perdendo a roupa todo dia pra uma sombra. Um romance entre o príncipe e uma sombra. É, nossa. Não vejo a hora de ver, viu, Kim? Obrigado, viu? Cara, nunca vou falar pra ele falar do meu livro pra vender um dia. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. E aí? Mais alguma coisa? Falamos de várias coisas aqui, hein? Não tem esse programa, cara. Hoje o bagulho foi louco. Vamos brindar então esse momento aí de reencontro. Vamos. Tá melhor, Kim? Tô melhor. Vai transar mais? Campai. Vai transar mais? Vamos transar mais. Vamos transar mais. Vamos transar mais. Isso ficou muito estranho, cara. É, cara. Só frases fora de contexto aqui, né? Não, você não viu agora que eu acabei de falar. Eu vi. Encheu o cu de coca, né? Eu tô enchendo o cu de coca aqui. É uma angústia, cara. Porque é um exercício realmente diário que eu faço, assim, de estar na minha... É isso que você falou. O que eu posso fazer? Eu posso melhorar algumas coisas? Então eu vou melhorar. Agora, em relação ao meu pai, é aquilo lá. Dá pra ligar mais? Dá pra eu estar mais perto dele? Eu tenho feito isso. Tenho ficado mais perto dele. Em vez de viajar, eu vou lá pra Santos. Eu faço. Sim, isso tudo que tem pra dizer. É, cara. Isso, com meu pai, assim... Isso, graças a Deus, faz muito tempo, cara. A gente brigava por coisa boba. Tinha umas discussões, assim. E eu cheguei a um ponto e falei... Cara, o que eu tô fazendo? É meu pai, cara. Por que eu tô brigando com ele, cara? O cara que me fez tudo, tudo. E hoje eu tenho um filho... Eu vejo o quanto dá trabalho, o quanto você se entrega pra um filho. E ele fez tudo isso pra mim, então... E no teu caso, como você não tem família, é amigos, cara. Sou eu... Não, calma. Tenho família, pô. Caralho. Não, família... Não precisa matar a família toda, não, filhada. Caralho. Tenho três irmãs. Uma mãe, um monte de tio, um monte de primo. O que eu tava falando é ter filho, esposa. Como você não tem família? Pô, pelo amor de Deus. E no teu caso, como você não tem família... Ju, Gabi, Lilia, mamãe. Que grossos. Eu amo vocês. Cara, vocês não entenderam. Eu tava falando dele construir uma família, caramba. Você entendeu? Ele não tem família ainda. Não, eu não entendi, não. Quando você falou que você não tem família, eu falei... Caralho, filho. Ela tá achando que eu tinha meu pai e acabou. É, mas é isso que eu entendi no começo. Não, eu tô brincando. Agora, vamos transar mais, a gente brindando. Cara. Vamos transar mais. Todo cuidado é um pouco. Todo cuidado é pouco. Os caras já falam que é movimento bumbum livre. Aí, jola. Os bolsonaristas falam, porque o bolsonarista, quando você discorda dele, não só você é comunista, como você é gay. Exato, exato. Essa é a maior ofensa pra eles, né? Não dá pra entender. Mas obrigado demais, Kim. Acabou. O capeta já ofereceu seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi a minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém, defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai.